Transcrição e Legendas Pedro Negri So, Diabetes to actually iti aata mohamari rop do ishe goi, orteg khoro te aame diabetic patient pao, Diabetes ki buli hudile, scientifically hudile koami diabetes to ho ishe aata hudile o insuline production aru glucose jito aame thai do account aru jito hod kora hai, hi glucose or utilization to aata disbalance ho ishe, hi to pura hai diabetes ho ishe basically. Diabetes hudile prokar bho utas hai, mainly diabetes hudile prokar ho ishe type 1, je bilak khoro boyok khor larasolid tate dekha jai, tat ki hai khoro ekkk bari insulin na athake hai, so he hokol patiente goti jibon insularo prokarin ee goa hudile aata hudile. In aata hudile prokar bho utashe, diabetes hudile prokar bho utashe, around 90% bordeod, he to ishe type 2 diabetes mellitus. He to arlo man boyok, bese boyokkhor dhekha jai, agote soli soor boyokkhor kisho da me diabetes type 2 dekhi silo, but iti ya, because of lack of physical exercise kone, haririk baya moor om hua karane, arlo amar jitu zibon huilik ee tu baya hoi jua karane, plus dair jitu aase aamik, hydropranal jitu aase itu baya hoa karane, ur kom boyokkote aamik, type 2 diabetes dekha hua hoi sugi. Even bisbosoria larasolid tato diabetes type 2 dekha jai, agote dhekha jai. Hei insulin secretion tato komi jai, type 2 diabetes dekha jai, basically. Insulin aar kaam hoi se, aamik jekheni khaan hii glucoz bilak, khaiddo aar paada bloodstream od jai, arlo karane paada hei glucoz bilak sello loi, kukkho loi jai bola te, for energy production. So, jitya amara hori dhat insulin aar matra komi jai, jitya hei glucoz bilak bladoar paada kukkhoor vikod kumabon wale goi, plus tato aar vaita condition thakke, hei tukkhoi insulin resistance. So, jikheni insulin hori dhat thakke, hei kheni ee glucoz kedi kori goi goon wale, because amara je bilak gait thakke kukkhoor vikod or glucoz huma boole, hei bilak gondo hoi chai. That is because of lack of exercise and kishu hangkhaak amara jodhi uzon baadhe titeyo prohaap kore. So, diabetes amara rokhhaab boku ju, kitu hale hata insulin resistance to kumabon wale goon 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 wale goo jai, Por isso, as pessoas bem-vindas, são muito hormônios para o paciente. E as pessoas bem-vindas, temos exercícios sobre exercícios. Que as pessoas bem-vindas, são muito menos obesidad e é por isso. Por isso, não estamos com certeza que as pessoas que têm tido em imães de type 2, não podemos fazer isso em sociedade. o modo vale. Então o meu trabalho é o conhecimento e regular físico exercício e sempre dê aetora opulha